Finalmente Tudo entre nós aconteceu São coisas que eu quero esquecer Mesmo depois de tanto tempo Meu amor eu só te quero ter Nunca deixei de pensar em ti Eu só queria que voltasses para mim Nunca deixei de pensar em ti Porque o amor nunca te esqueci Nunca deixei de pensar em ti Eu só queria que voltasses para mim Nunca deixei de pensar em ti Nem esqueci o que contigo vivi Não vamos mais falar agora Daquilo que já foi tão falado Vamos dar nova vida ao amor Viveremos sempre os dois lado a lado Quero voltar a dizer que te amo Temos de apagar todo o passado Para que o nosso amor seja mais forte Para juntar o que foi separado Nunca deixei de pensar em ti Eu só queria que voltasses para mim Nunca deixei de pensar em ti Porque o amor nunca te esqueci Nunca deixei de pensar em ti Eu só queria que voltasses para mim Nunca deixei de pensar em ti Nem esqueci o que contigo vivi Nunca deixei de pensar em ti Nunca deixei de pensar em ti Porque o amor nunca te esqueci Porque o amor nunca te esqueci Nunca deixei de pensar em ti Nunca deixei de pensar em ti Eu só queria que voltasses para mim Nunca deixei de pensar em ti Nem esqueci o que contigo vivi Obrigado.